Música Vamos fazer aqui mais um vídeo Mais um vídeo aula falando sobre micro-ondas Então hoje a gente vai aprender como fazer a desmontagem Você mesmo em casa fazer a desmontagem E fazer a limpeza Desse equipamento No caso aqui não há necessidade de você abrir o micro-ondas Apenas essa parte aqui da frente Então hoje a gente vai aprender Como fazer esse procedimento aí para as donas de casa E não precisa levar as vezes uma assistência Para você fazer Essa manutenção No caso esse daqui Não vai quebrar Isso vai dar para ver O inconveniente aqui Essa senhorita aqui Essa senhorita aqui Não sei se está dando para ver direitinho Tá bom? Mas é uma senhorita de uma baratinha Então a gente hoje vai aprender gente A não ser necessário você levar para uma assistência Para fazer essa manutenção Tá bom? Você mesmo, a dona de casa aí Pode fazer essa manutenção Sem nenhum problema Dentro da sua residência Tá bom? Vou mostrar aqui Vamos fazer aqui A desmontagem Dessa parte aqui Para que você mesmo em casa Possa estar fazendo aí A sua manutenção Ok? Vamos lá Mãos à obra E para isso gente Eu quero Eu queria demonstrar o seguinte Eu vou mandar uma mulher fazer Para você ver que é prático Dá para fazer A dona de casa fazer Sem nenhum problema Bom gente Como só foi falado Esse micro-ondas aqui Chegou aqui na assistência Para tirar Um insetozinho inconveniente E muitas vezes A pessoa não sabe tirar Tem que mandar com assistência Lógico que a assistência Cobrará o serviço E eu vou mostrar Como dona de casa Você mesmo pode fazer Em sua casa Sem precisar mandar uma assistência Vamos utilizar uma faca Normal Como toda casa tem uma faca Você vai pegar Abrir aqui Tirar o prato Para não quebrar o prato Vai enfiar a faca aqui Isso aqui É todo na trava Você vai pegar a faca aqui Peraí Peraí Destravar aqui Vai destravando Nas laterais Destravar Pronto Quase pronto Deixa eu destravar aqui Peraí Pronto Ó Saiu a primeira parte Já dá para ver Alguns sujeirinhos Aí vem a segunda parte Aí vem a segunda parte São feitos de travas Ó Veja aqui Trava aqui Trava Travas Travas Mesa 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 Da cozinha Você pega Tentei ele Cuidado É pesado Aí você destrava Tem uma trava Aqui Com a faca Você empurra Destrava Tem outras aqui Com a faca Você vai empurrando Destravando Aqui Que é muito Não tem perigo De quebrar a trava Às vezes você pode Ficar com medo De abrir Achando que a trava Vai se quebrar Quase pronto Olha aqui Tá vendo aqui Um inseto Inconveniente Aqui A sujeira dela Significa que fazia Muito tempo Que ela estava aqui Você pode Se desmentar Deitar de volta E tirar Essa questão Prontinho Ó Pode ser lavado Não tem problema Lava todinho Enxuga E aí Com o pano Não sei se é Como essa parte Aqui não sai Com o pano Você Faz toda A manutenção dele Limpeza Total Tudo Limpa tudo Ó Isso aqui tudo Sujeira Você pode fazer Toda A manutenção Pronto Bom gente Já depois de limpo Depois de você ter lavado Toda essa parte Vamos Fazer o encaixe De volta Você pega aqui Com ele aberto Encaixa ele aqui Total Aqui ó Vem ver Desse lado aqui Encaixa Hoje todo encaixado É só Você Empurrar Pronto Vai dar uns estralinhos Tá vendo É a parte do encaixe Pronto Tudo encaixado Tá vendo Encaixadinho Tem que dar os estralos Aí você vai botar Essa segunda parte Aqui Que também É só no encaixe Bota a primeira aqui Essa aqui É a traga da porta Ok Estralou né Prontinho Se o microondas Está limpo Muitas vezes Esse setozinho Entra Quando ainda são Pequenininho Não tem mais como sair Pronto Provar que o microondas Está funcionando Está o prato de volta Ok Limpinho Aqui ó Sem seto Sem nada Ok Confere Se gostou Dá aí um joinha É isso aí pessoal Mais uma vez Mais um vídeo Mostrando aí Como você é a dona de casa Pode fazer um procedimento aí Sem nenhum problema Entendeu Mostrando aqui pra vocês Como fazer esse procedimento Essa limpeza Em seto inconvenientes Baratinha ela realmente Entra mesmo Com certeza aí Na sua casa Você vai ver Que pode ter acontecido Com alguém Já isso aí Né Alguns casos Aconteceu com alguém E você tem que levar Uma assistência Às vezes até com receio De levar Poxa Alguém vai O que vai dizer Da minha casa E tal Mas esse setozinho Não tem como você Limpar realmente Não tem Porque ele é totalmente lacrado Entendeu Não tem como Você fazer a limpeza Em casa Você não sabe Então fica aí Essa dica Pra vocês Valeu Um forte abraço Não esqueça de deixar o link No nosso canal E se inscrever No nosso canal Valeu E se inscrever No nosso canal E se inscrever No nosso canal Ad 할 E se inscrever É Se inscrever E desert Os